Rapaziada, meu nome é Marcílio Florencio Mota Filho, mais conhecido como Nino. E hoje eu tô aqui, como eu já falei, representando um sonho não só meu, mas um sonho que eu sonhei junto com meus familiares, junto com minha esposa, junto com meus tios. E me emociona porque realmente eu tava muito perto de desistir. E eu tá aqui hoje a mão de Deus trabalhando em minha vida. Bom, esses dias eu tava com, eu acho que 160 e... por aí, 165. E gols? Quanto gols? Acho que uns 8. É, falta só 192. Parabéns, boa sorte de pão. Tamo junto. Valeu. Como é que desliga? Como é que saca o Nino? Como é que eu saio aqui, Fran? É tirar o Nino sem dar de álcool, eu só quero tirar. E aí, Fran? Chegou aqui o empresário também, vai me levar pra Europa. A gente tá com a proposta aqui do... Shakhtar do Oeste. Shakhtar do Oeste. Para de ficar me pedindo pra te marcar pra ganhar a segue forte. Mentira. Isso é mentira, corta. Você não cabe aí dentro, não, jovem. Alô, Luciano Huck. Lata velha. Dá uma moral aí. Olha. Olha que beleza, olha, olha. Antes, um pouco antes eu tinha tomado já uma pancada no mesmo lugar. E aí veio uma bola, eu não vi qual atacante estava vindo aqui pra disputar. Quando eu tirei, acho que a cabeça ou o cotovelo, alguma coisa pegou aqui no mesmo lugar e... Deu uma enxada, na hora eu fiquei meio tonto, daí... Mas isso é a marca de guerreiro que você tem. Com certeza, mas o importante é a vitória. É isso aí. É o Nino ou o... Vou falar uma coisa que é importante. O ambiente aqui não dá. Ou eu, ou o Nino. Faz a votação, olha. É, Nino, deu ruim, Nino. Tá apelando, Nino. Tá indo embora amanhã, pessoal. Acredita porque a nossa vida, ela vai acreditar quando a gente saiu de casa lá cedo pra viver atrás dos nossos sonhos. A probabilidade da gente daqui era muito menor do que reverter um 2x0. Mas a gente acreditou. É isso aí. Acredita porque a história desse clube aqui mostra que vale a pena acreditar, rapaz, galera. Acredita em bom coração. E acredita mostrando que faz perto da lei. Vamos, Roberto! Já Roberto dominou e entrou na área. Chega o Nino pra dividir. Vamos! GOOOOOOOL! Fulminense, levantada, primeira trava e desviada. Pro gol, Nino! GOOOOOOOL! Olha o no espalma a chance do Maduri. Era por baixo, Nino! Na direita, Jurofundi. Vai bater pro gol. Faz a fita, Jurofundi bateu. Em cima da linha! Não é possível. Empurra no fundo. João Lomes tem carrinho. Linda recuperação de Nino. A área, Fred, Luiz Henrique, ela vem pelo alto. Passou pelo Fred, o toque lá dentro! Dá um tapa na frente. Procurando a velocidade do Bruno Henrique. Nino chega. Antecipa, ganha pelo Fluminense. Em 2022, o Fluminense teve a melhor média nos últimos 39 anos de público. Bola cruzada. Nino! GOLAÇO! Tem muita coisa pela frente. De novo o Ganso. Ele cruza, bola na área cabeçada. Tocamos! E dá a mão do Fusão! GOL! Me sinto muito orgulhoso e muito honrado de poder vestir essa camisa. É como se eu fosse da base do clube. Eu me sinto como se eu tivesse sido revelado e criado aqui. Mas como eu falei, tenho uma gratidão e um sentimento de amor que com certeza vão ficar marcados assim na minha vida. Eu vou falar com muita alegria para os meus filhos e netos que eu joguei aqui. Que aqui eu me senti em casa. Que aqui eu fui feliz. Que aqui eu fui abraçado pelos funcionários. Que aqui eu fui abraçado pela torcida. Fluminense! Conquista América! Dessas cores que traduzem tradição! Minocentão! 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 Então hoje eu posso dizer que eu sou um tricolor de coração. Minocentão! 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 Minocentão!